Se você está contente, bata palmas 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 Se você não deu, queridas crianças E vocês estão contentes? Com certeza! Sabe por que a tia Mani está contente? Porque eu acordei com muita saúde Com meu coração cheio de amor E eu tenho certeza Que o coraçãozinho de vocês Também está cheio de amor Por isso que a gente tem que acordar feliz Porque a gente acordou bem Com a saúde legal Com a nossa família legal E tudo isso, quem é que dá pra gente? Papai do céu! Nosso papai do céu é o nosso amigo fiel Ele sempre será o nosso amigo e protetor Então, queridas crianças Vamos começar nosso encontro hoje Como sempre Dizendo assim Papai do céu, eu te amo Repita com a tia Papai do céu, eu te amo Vamos fazer o coraçãozinho pro papai do céu? Papai do céu, eu te amo E é isso que a gente tem que fazer Amar sempre o nosso papai do céu Pra gente continuar feliz todos os dias E nosso encontro de hoje Ele vai ser diferenciado também A tia Vani vai chamar a tia Rosa Miri Que vem com a novidade boa E tia Vanessa Palma pra elas Porque elas merecem Vamos que é de essa criança Muito bem Tia Vani volta já Beijos Oi meus amores Tudo bem? Olá meus amores Que saudade de vocês Pois é A tia Vani já falou com vocês Ela cantou, fez uma oração E agora a tia Vanessa e a tia Miri Vamos falar de uma coisa bem legal com vocês Tá bom? Nós vamos falar sobre a higiene Mais uma vez Vamos falar sobre a higiene Sabe por quê? Porque hoje é o dia da tarefinha especial de natureza E nessa tarefinha tem a parte de higiene E é por isso que nós vamos falar para vocês Tá bom? Não é mesmo a tia Miri? Isso mesmo a tia Vanessa E que tal começar com uma musiquinha? Vamos lá O que vocês acham? Quem gosta de cantar? Vamos cantar Antes de lanchar E depois de brincar Não esqueça de lavar as mãos Todos os dentinhos Vamos escovar O sorriso vai ficar em vão Vamos todos os dias Não pode faltar não E a terra pra brincar de fora de sapão Espega, 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 espega Todo mundo vai ficar em vinho Espega, 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 espega Todo mundo fica cheirosinho Antes de lanchar E depois de brincar Não esqueça de lavar as mãos E todos os dentinhos Vamos escovar O sorriso vai ficar em vão Vamos todos os dias Não pode faltar não E a terra pra brincar de fora de sapão Espega, 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 espega Todo mundo vai ficar em vinho Espega, 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 espega Todo mundo vai ficar cheirosinho Muito bem! Que música bonita, não é mesmo, Tia Vanessa? É, sim! Vocês gostaram? A música fala de quê? Que nós não podemos esquecer de lavar as mãos Nós não podemos esquecer de escovar os dentinhos Nós não podemos esquecer de tomar o banho Espegar e ficar limpinho e cheirosinho E para escovar os dentes Lavar as mãos Tomar o banho Nós precisamos dos amiguinhos da higiene Quem lembram quem são os amiguinhos da higiene? Será que eles lembram, Tia Vanessa? Eu acho que sim A Tia Vanessa trouxe alguns amiguinhos da higiene Quero saber se vocês lembram Vocês lembram do shampoo? Para que o shampoo serve? Eu sei, Tia Vanessa Você sabe o que, Tia Minha? Será que você em casa sabe também? Para que o shampoo serve? Vocês sabem, não é mesmo? Diz aí Para deixar o cabelinho limpo e cheiroso É isso mesmo E o sabonete? Para que o sabonete serve? Para que? Para lavar as mãos Para lavar o copinho E agora, mais que nunca Nós precisamos dos amiguinhos da higiene Nós precisamos sempre Lavar as mãos Igual aquele sapinho Quem lembra do sapinho que lavou a mão? Vocês lembram? Então, deixa eu ver se vocês lembram O sapinho, ele canta assim Agora, olha O sapo lavou a mão Com água e muito sabão Criança com a mão limpinha Não vai pegar bichinho, não Por isso, nós temos que lavar bem as mãos E além de lavar as mãos Temos que usar o quê? O álcool O álcool em gel Para terminar a limpeza das mãos E as mãos ficarem sem nem o bichinho Não é verdade? Isso mesmo, Tia Minha Ah, mas eu tenho mais amiguinhos da higiene aqui O pente é um amiguinho da higiene? Sim, o pente é um amiguinho da higiene Serve, ó Para o quê? Pentear o cabelo E ficar bem lindo Bem penteado Bem arrumado Ah, eu tenho mais coisa aqui O creme dental O creme dental Ele é um amiguinho da higiene da nossa boquinha E o creme dental Ele precisa da escova Para poder dar tudo certo A escova, ó A escova de dente É um amiguinho da higiene da nossa boquinha também Não podemos esquecer de sempre escovar os dentes após as refeições e antes de dormir Tá bom? Para a boquinha ficar sempre limpo e cheirosinha Ah, eu tenho mais coisa aqui A toalha Essa toalha é a toalha de secar o corpinho Porque ela é grande É a toalha de secar o corpinho Porque ela é grande Mas nós também temos a toalha de secar as mãozinhas Que ela é menorzinha Tá bom? Esses são os nossos amiguinhos Alguns dos nossos amiguinhos Da higiene E agora, mais que nunca, nós precisamos usar eles, né? Não é verdade? Vamos cantar mais uma vez a música do sapinho? Vamos! O sapo lavou a mão Com leva muito sabão Criança com a mão limpinha Não vai pegar bichinho, não! E agora, a tia Rosa Miriam Vai contar uma historinha para vocês Que fala da higiene Quem gosta de historinha? Eu gosto! Eu também! Então vamos cantar assim, tia Miriam Para a historinha chegar Vamos lá! E agora, minha gente Uma história eu vou contar Uma história bem bonita Todo mundo vai gostar Ei! Quem gostou de historinha? Levanta a mão! Então, consenta Fiquem bem consertados Que a tia Rosa Miriam Vai se aproximar Para vocês poderem visualizar a historinha Tá bom? Fiquem aí! Muito bem! A tia Rosa vai chegar pertinho da câmera E mostrar para vocês Um lindo livro Que eu trouxe aqui Para vocês Este livro Ele é bem especial Olha só! O nome do nosso livro O título do nosso livro Da historinha É Hora do Banho De Catarina Farias Foi ela que escreveu Este lindo livro Então, tia Rosa Vai agora Mostrar para vocês O livrinho E contar Essa bela história Prestem bastante atenção Tá bom? Que tia Rosa vai mostrar Na historinha As lindas imagens Tá certo? Então, vamos começar O nome da nossa historinha O título é Hora do Banho É o nome da nossa historinha Vamos lá Começar Nossa linda história Hora do Banho Hora do Banho Mas, de uns tempos para cá Comecei a reparar O gato se banha Corrinho Tomando banho Todo mundo gosta de tomar um banho Não é mesmo? Menos ele Está errado Não está certo O que acontece Até a Aninha Até a Aninha Da minha sala Ela vive cheirosa Que nem uma flor Hum Quando eu chego na sala Eu sinto cheirinho De perfume dela Minha coleguinha de classe É bem limpinha Só anda cheirosinha Talvez Eu devesse Viver cheiroso também A mamãe Não me mandaria Sair do sofá Não receberia Reclamação de ninguém Não é mesmo? Eu fiquei pensando Por um tempinho Será? Será que eu preciso Tomar banho? Olha que imagens lindas Então, certo dia Eu resolvi fazer uma surpresa Para a mamãe Tomei banho sozinho E me arrumei depressa Quando a mamãe percebeu O silêncio Foi verificar Qual era a minha trela O que eu estava aprontando E logo, ó Eu estava no meu quartinho Ele resolveu o quê? Tomar banho sozinho E fazer uma surpresa Para a mamãe A mamãe quando viu Aquele silêncio Imaginou que ele estivesse Fazendo algo errado Mas não A mamãe bateu na porta Entrou Olha a mamãe aqui, ó Entrou e disse O que está fazendo aí, menino? O que aprontou desta vez? Aí eu respondi Surpresa, mamãe Fiquei bonito para você E assim ele respondeu Para a mamãe Que tinha tomado Um belo banho Tinha ficado bonito E cheiroso para ela Ela de tão feliz Me fez um cachorro quente Com um molho cheiroso Que só a gente Quem sabe Se você também se banhar sozinho Você ganha um cheirinho Experimente Nossa, a mamãe ficou muito feliz Porque o seu filho Resolveu mandar sempre limpinho Ele não era mais aquele menino Que tinha preguiça de banhar Que ficava no sofá o dia inteiro Só assistindo Com um mau cheirinho de suor e sujeira Ele resolveu fazer a bela surpresa Que foi tomar um belo banho Sempre, todos os dias Ele estava tomando seu lindo banho E ficando cheirosinho para a mamãe E a mamãe ficou muito feliz Que até fez um prato especial para ele A comida dele preferida E essa é a nossa historinha Sobre a história A hora do banho Quem gostou da historinha Bate palma Eu amei de filha A historinha sobre a hora do banho Eu espero que vocês também Eu também Eu acho que eles adoraram Porque tomar banho É uma forma de cuidar do nosso corpinho Mas tem outra forma de cuidar do nosso corpinho também Sabe qual é? Qual é a de amnesia? Se alimentando de forma saudável É isso Tem criança que não gosta de comer frutas Tem criança que faz careta E criança esperta não faz careta para comer frutas Sabia, Janinha? Criança esperta dá aquele sorrisão Na hora que a mamãe chama para comer frutas Deixa eu mostrar para vocês Mostra a diferença Quem é aí em casa gosta de maçã Eu amo maçã A maçã é um alimento muito saudável É uma fruta maravilhosa A maçã Quem é aí em casa come maçã? A tia Rosa come muitas maçãs Eu também, tia Rosa Eu adoro maçãs E pera Quem é aí em casa gosta de pera? Que delícia! Levanta a mãozinha Quem gosta de pera? Pera é uma frutinha maravilhosa também Nós devemos comer as frutas para deixarmos o nosso corpinho saudável também Não é só tomando banho não Nós temos que comer frutas A pera também é uma frutinha maravilhosa Quem gosta de melão? Hum, melão tão bocinho não é tia Miriam? Muito gostoso Quem gosta de melão? Vocês gostam? Eu também O melão também é uma fruta muito saudável Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah, e a bananinha Quem gosta da banana? Quem come banana em casa? A banana também é uma fruta muito saudável E nós não podemos deixar de comer Tá bom? Nada de fazer carenta quando a mamãe chamar para comer fruta Isso mesmo, porque frutas são deliciosas E o morango? Quem gosta de morango? Hum, morango é bom, né tia Miriam? Demais O morango é maravilhoso O morango também é uma frutinha saudável Então, crianças Não deixem de comer frutas Comendo frutas vocês vão ficar com um corpinho saudável, tá bom? E agora a tia Vanessa e a tia Miriam vão ficar por aqui Daqui a pouco tem a explicação da tarefinha especial, tá bom? Eu te vejo até mais Até mais Olá, meus amores Tia Rosa voltou Para mostrar para vocês como responder A primeira e a segunda parte Da tarefinha especial de natureza, tá bom? Então, hoje vocês vão responder Só a primeira e a segunda parte A terceira parte vai ter outro videozinho Explicando direitinho para vocês como fazerem, tá bom? Então, a tia Rosa vai chegar aí perto de vocês Para explicar como fazer esta linda tarefa Vamos lá Vamos ver o que temos aqui Higiene do corpo A gente estudou sobre higiene do corpo, não é mesmo? Aprendemos várias coisas Então, ó Aqui está dizendo que é preciso cuidar da higiene do nosso corpo Para ter uma boa saúde E também temos que ter atenção E fechar sempre o chuveiro Quando estiver se ensaboando Nada de deixar a torneirinha e o chuveiro aberto, tá bom? Sempre ter o cuidado para fechar Enquanto nós estamos nos ensaboando Aqui embaixo tem dizendo para circular os produtos Que costumamos usar no banho Quais são os produtos que costumamos usar Quando vamos tomar banho? A toalha? Sim Então, vocês vão circular a toalha A gente usa o sabonete para tomar banho na hora do banho? Sim Então, também vamos circular o sabonete Usamos o shampoo na hora do banho? Sim, tia Rosa Para deixar o nosso cabelo cheirosinho e limpinho E o creme dental? Usamos na hora do banho? O creme dental é usado na hora de esclavar os dentes, certo? Então, vocês não vão circular Aqui atrás Que lindo! Está mostrando para vocês várias frutinhas Vocês estão conseguindo identificar as várias frutinhas que tem aqui? Eu estou E eu vou mostrar para vocês Olha só Esse desenho grande É uma pera Nossa, esse outro aqui Uma maçã Meu Deus, quantas frutas! Aqui umas laranjas Um morango A uva Não é mesmo? Gente, quantas frutas deliciosas A banana Nós vamos contar agora Quantas frutas tem aqui Tá bom? E depois você vai pintar aquela que você mais gosta Vamos contar quantas frutas tem? Para a gente revisar também, não é mesmo? Olha só Uma frutinha Duas frutinhas Três frutinhas Quatro frutinhas Cinco frutinhas Seis frutinhas Seis frutinhas Sete frutinhas Vamos contar de novo? Uma frutinha Duas frutinhas Três frutinhas Quatro frutinhas Cinco frutinhas Seis frutinhas E sete frutinhas Agora você vai pintar a fruta que você mais gosta Qual é a fruta que você mais gosta? Eu gosto muito da maçã Então eu vou pintar essa aqui Vou pintar para vocês verem Como minha maçã vai ficar bonita Olha só Eu gosto muito da maçã Então eu vou pintar a maçã Vocês gostam de maçã também? Então vocês vão pintar o que vocês mais gostam Tá bom? E aqui você vai fazer um X Um X na figura que mostra o cuidado com o meio ambiente A criança está jogando o lixo No lixo Ela está tendo cuidado com o meio ambiente? Sim! Então vocês vão fazer um X na criança que está fazendo a coisa assim A coisa certa Tendo cuidado com o meio ambiente E esse aqui? O menininho e o garotinho andando pela rua Jogando o lixo na rua? Que feio! Ele está assim Então não vamos fazer o X O X que nós vamos fazer vai ser aqui Porque essa menininha sim está fazendo a coisa certa Jogando o lixo no lixo Porque local de lixo é no lixo Não é na rua, não é mesmo? Então essa é a atividadezinha de hoje A tarefinha especial de hoje Tá bom? Depois tem mais vídeo Para explicar a terceira parte Da atividade especial Da tarefinha especial Tá bom? Um beijão e até a próxima!